Celilo, tá passando por aqui. Juninho, chega aí meu nobre. É aquela história, só perde quem está ali. Escreva o lance pra gente. Não, lance rápido ali. Na verdade a gente foi pro abafo, nem era pra mim estar ali. E a bola sobrou, eu só me joguei nela. Bateu pelo lado interno do pé e foi pra fora. Felicidade, mas vamos lá, vamos levantar a cabeça. Maidana, por favor. Maidana voltando como titular depois da contusão, depois de ficar parado um tempo. O América pecando nas finalizações. Resultado injusto na sua opinião? Com certeza. A gente conseguiu controlar bem o jogo. O jogo inteiro, na verdade. Tomamos um gol de fora da área com a felicidade do Scarpa. Criamos, erramos. Temos que treinar, principalmente finalização, pra gente conseguir concluir melhor as jogadas. Agora é levantar a cabeça que a gente tem um confronto direto com a felicidade do Inês. Tá aí, muito obrigado. Maidana falando por aqui. Deixa eu olhar mais jogadores da equipe do América.